No Tag de Volta e rapaziada, vamos falar sobre a situação de Gabriel Mec, 150 milhões em jogo, nas mãos do Grêmio, como está a situação, pai do Neymar está envolvido, tudo isso eu vou falar para vocês neste vídeo, porque teve uma mudança, teve uma nova informação bombástica sobre ele, Gabriel Mec. E rapaziada, também quero dar super dica para vocês, te cadastra no link que está aqui no comentário fixado ou pelo QR Code da tela, na Betano, nossa parceira oficial aqui do canal, parceira oficial do Brasileirão da Copa do Brasil, Brasileirão Betano, Copa do Brasil Betano, é aqui ó, a melhor casa de aposta, confiável, regulamentada pelo governo, não vai ter problema nenhum, e tu coloca o cupom no Tag, te cadastrando aqui pelo link, que tu vai ganhar até mil reais de bônus, jogue com responsabilidade, jogue na melhor, na mais confiável, jogue muito na Betano, beleza? Lembrando que é para maiores de 18 anos. Rapaziada, vamos lá então, falar sobre Gabriel Mec. Gabriel Mec que estava acertado, apalavrado com o Chelsea, o seu contrato tinha algumas cláusulas, algumas metas, e o Grêmio não estava gostando muito dessas cláusulas de metas, os valores para chegar nos 150 milhões não estavam de tão agradável, de tão agrado para o Grêmio, porque teria que bater, o Mec teria que alcançar algumas metas para o Grêmio poder receber esses valores. E por esse motivo, o Grêmio ainda não tinha assinado o contrato, o Chelsea e o Grêmio e o pai do Neymar conversaram ali em agosto, mas desde então não teve esta assinatura do contrato. O Chelsea deu uma recuada, até pelo Grêmio também ter recuado, não ter gostado muito dessas cláusulas, dessas metas, e por esse motivo, o Chelsea também olhou melhor, olhou mais, na verdade, para o Mec e ficou pensando, hum, se não for por metas, não sei não, hein, porque é um jogador que está oscilando bastante. Então, se está oscilando, pode ser que não valha tudo isso, assim pensa o Chelsea. E desde então tem pensado melhor nesta ideia de contratar o jogador. Nos bastidores, eu confirmei hoje que o Mec não deve ir para o Chelsea. A proposta inicial, que o Grêmio também não está tão de acordo agora, por isso que não assinou, não deve ser alterada pelo Chelsea e o Chelsea parece que não vai querer mudar muita coisa ali não para que isso aconteça. E com isso, o Grêmio tem recebido propostas de outros times. Tem dois clubes europeus, que não foi divulgado, que já estão falando com o Tricolor, já estão tentando aí negociar. E uma informação que eu recebi é de que a proposta seria melhor que a do Chelsea. Por esse motivo, nos bastidores, entende que, muito provavelmente, Gabriel Mec não irá para o Chelsea. Pode ir para algum outro clube. E lembrando, seja qual clube que contrate o Gabriel Mec, ele só sairá a partir de 2026, depois de abril. Depois de o Gabriel Mec cumprir aí, cumprir não, né, completar os seus 18 anos de idade. Hoje ele tem 16 anos, ele faz aniversário em abril, então em abril de 2025 ele terá 17 anos. O jogador tem tudo para ser uma venda histórica no clube, né, uma venda histórica do Grêmio. O Grêmio está muito cauteloso, até porque o Grêmio não tem pressa de vender o Mec. O Grêmio já bateu a meta anual, superou a meta anual de vendas de jogador. O Grêmio que vendeu o Ferreirinha, o Grêmio que vendeu o Cuiabano, o Grêmio que vendeu o Gustavo Nunes, o Grêmio que vendeu o Galdino, o Grêmio que vendeu o Vini e também o Carbajo. A meta do Grêmio de vendas era de 90 milhões de reais. Com essas vendas que o Grêmio fez, superou os 100 milhões. O Grêmio vendeu a meta e mais 20% do valor que estava previsto. Então o Grêmio está safe, o Grêmio está ok. E não precisa se afobar para fechar nenhum negócio agora. E o Grêmio entende que o Mec pode ser uma grande joia, que ajude o Grêmio profissionalmente, seja ele agora com 17 ou com 18 anos, porque ele deve sair na metade de 2026. Até lá tem muito campeonato. E até lá o Mec pode elevar o seu valor. O Grêmio tem nas mãos 150 milhões. Mas esses 150 milhões dessa mão, pode dobrar quem sabe, ou um pouco menos, mas valer mais do que 150 milhões. Daqui a pouco ele está valendo 200, 250, 300. Então o Grêmio entende que o Mec tem, sim, potencial para valer mais, para ajudar o Grêmio, para que algum clube europeu se interesse a pagar mais pelo Gabriel Mec. O Mec é a grande joia do Grêmio. E ele não está apenas com o Grêmio, está com a agência do pai do Neymar. Gabriel Mec não é qualquer jogador. Ele é uma grande promessa. Gabriel Mec, que agora há pouco fez dois golaços de calcanhar. Um contra o Criciúma. Tudo no sub-20, obviamente, mas fez. Contra o Criciúma e contra o Aimoré. Dois golaços de calcanhar. Ele é diferente. Ele oscila. O Chelsea diz isso, né? Que ele tem oscilado. Claro, é um jogador que oscila. Ainda não se firmou 100%. É um garoto de 16 anos. E quem sabe no profissional ele consiga ganhar mais oportunidade de mostrar o seu talento, de evoluir jogando com profissionais. Então tem tudo isso em jogo. Gabriel Mec ainda é muito franzino. Então ele deve ganhar mais corpo. Ele deve aumentar mais a sua massa. Ele tem que criar mais envergadura para jogar um profissional. Por mais que a gente saiba que a genética dele é um corpo mais mirradinho e tudo mais. Não que precise ser um cara forte. Mas um pouco mais, né? Ele tem que dar uma encorpada de leve. Porque ele é muito bom tecnicamente. Mas fisicamente ainda não está tão preparado. Mas o Grêmio está trabalhando. O Grêmio, juntamente com a equipe da agência do pai do Neymar, estão tentando fazer com que o jogador evolua fisicamente para ganhar oportunidade no profissional. E quem sabe ser realmente a grande joia. Ser o talento. Ser aquele jogador que o Grêmio tanto espera que ganhe aí um dinheiro ainda maior. Que seja uma venda histórica para o clube. Então, o Grêmio está tentando de tudo para que Gabriel Mech se torne um grandioso jogador. Que ele vai sair do Grêmio, isso é quase que inevitável. A questão é quando, como e por quanto. Essa é a questão. Mas a questão também é o Grêmio espera receber um grande valor por Gabriel Mech. Rapaziada, deixa o teu like, deixa o teu comentário se vocês querem que o Gabriel Mech saia logo que complete os 18 anos. Acho que ele deveria ficar muito mais tempo. Acho que o Grêmio deveria fechar logo para os 150 milhões. Porque pode perder lá na frente. O que vocês têm a dizer sobre o garoto de 16 anos, Gabriel Mech? Vamos juntos, rapaziada. Quero o teu comentário, quero o teu like. Te inscreve. Tamo junto. Betano, te cadastra. Vai lá, rapaziada. Fortalece, ajuda o canal. Valeu, falou. Fui.